Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar o meu pré-material escolar 2018. Vamos lá? Bom, vocês me pedem muito esse vídeo e eu fui convidada por algumas lojas para ir lá conhecer os produtos e mostrar para vocês. Então é isso que eu vim fazer nesse vídeo. Eu já estou reunindo várias coisinhas para o meu material escolar 2018. Espero que vocês gostem. Eu vou começar mostrando o que eu ganhei da Eureka Brinquedos e vai aparecer umas ceninhas agora de quando eu fui lá conhecer a loja. Oi gente, tudo bem? Eu cheguei aqui na Eureka e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, eu vou mostrar a parte da Crayola para vocês. Tem muita coisa legal. Olha esse kit de canetinha. Tem várias canetinhas legais para fazer desenho e pintura. Ó, tem um kit de cera. Tem muita coisa legal, ó. Uma das coisas que eu amei é essa tipo canetinha de glitter, ó. Então a ponta tem glitter e eu adoro glitter. Tem muita coisa legal, ó. Aqui tem algumas máquinas tipo essa. Essa é de fazer essas pinturas assim, ó. E é muito legal. Então vem essa base, você vai colocando a tinta e depois fazer esse resultado. Eu adorei. E tem muita coisa aqui. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Play phone. É, vocês talvez conheçam. É uma massinha que tem várias bolinhas. Você pode ficar amassando e ela não gruda da mão e nunca seca. E ela é tipo uma espuma. Tem esse também, ó, que é um ovinho. Olha, olha. Eu peguei um pedaço para mostrar para vocês. Olha que legal. Bom, eu ganhei essa canetinha de glitter da Crayola. Lá tem várias coisinhas da Crayola. Eu vou abrir para vocês. E eu adorei. Ela vem em seis canetas de glitter, tipo marcadores. Olha. Elas são bem legais. Eu vou abrir uma aqui para vocês. Vou abrir a dourada. Depois eu vou mostrar como é que é quando eu escrevo, que ela fica bem... com bastante glitter. E da Crayola... da Crayola não. Da Eureka Brinquedos eu também ganhei esse super marcador de texto. Aqui marca e aqui apaga. Vou abrir com vocês. Olha como ele é grande. Aqui tem a ponta. E aqui é a borracha do marcador. Ok. Agora... e da Eureka eu também ganhei uma Playphone, gente. Para quem não sabe, Playphone é tipo... é parecido com uma slime. Mas é uma... sim. Tipo uma... é tipo uma slime cheia de bolinhas. E eu vou mostrar para vocês depois. Agora eu vou mostrar o que eu ganhei da papelaria Maria Cereja. Muito obrigada para a Eureka. E muito obrigada para a Maria Cereja também. Eu vou mostrar uma ceninha de quando eu fui lá conhecer... conhecer não. É... visitar a Maria Cereja. E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto